Olha, você sabia, Edivan Martins, que houveram ali algumas mudanças na Carteira Nacional de Habilitação? Você estava sabendo disso? Eu estou sabendo, não sei exatamente quais são as mudanças que ocorreram. E você, nosso ouvinte aqui do Tribunal Livre, estava sabendo dessas modificações aí? Pois é, a Carteira Nacional de Habilitação, gente, traz uma série de mudanças desde junho do ano passado. Dentre elas está uma tabela com novas categorias de condutores, totalizando 13 modalidades de habilitação. E aí, impressa ali na parte inferior do documento, essa tabela tem códigos como A1, B1, C1, BE. Quer dizer o quê? Pois é, que são justamente ali desconhecidos da maioria dos brasileiros. Aparece a gente com vitamina, vitamina A, B, C. Inclusive da gente, né, que não entende ali exatamente o que isso significa. E aí, gente, como muita gente ficou sem renovar aí a Carteira durante a pandemia, principalmente ali daquele período, né, da pandemia. Você está vendo a enxurrada agora, né? Pois é, porque já está normal faz um tempinho, viu? Aí chega com nova regra. Pois é. Aí pega dúvida. Então, e aí, né, essas mudanças estão trazendo aí muitos questionamentos. E é por isso que o Tribunal Livre vai conversar a partir de agora, gente, com o Rafael Pinto Soares. O Rafael é gerente de Registro Nacional de Carteira de Habilitação do DETRAN-RN. E ele vai conversar com a gente justamente para a gente entender um pouco mais dessas mudanças e tirar as nossas dúvidas, Edivan Martins. Rafael, seja muito bem-vindo. Rafael, seja muito bem-vindo. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Rafael, quais são as mudanças principais? Eu estou aqui com a minha carteira de habilitação, estou aqui a bichinha. A minha é abril de 2026, né? Então, ela começa com uma mudança um pouco no formato dela, né? Tem umas siglas novas, uns códigos diferentes e também... As cores, né? Ela é só um pouco puxada para verde, né? E um pouco cinza. Ela ganhou novas cores? O que é que muda, assim, na aparência, no formato da CNH? A CNH, ela vem com um novo layout, né? Sim. Para dar uma maior segurança, ela vem com alguns códigos para o mapa do Brasil, alguns simbolozinhos refletivos para que tenha uma maior veracidade. Essa questão do... que vocês estão vendo aí de A1, B1, são as categorias. Só que ela é para seguir o Tratado de Viena, né? O Acordo de Viena ficou um pouco parecido com as carteiras europeias. Então, assim, essas categorias que tem um, a letra e o numeral, elas são mais com relação à Europa. Aqui, a nossa carteira, ela não tem essa letra e numeral. Ela só tem a letra. A gente aqui é carteira de A, A, E. A, B, C, D e E. Então, o que tem numeral não vai aparecer marcado aqui no Brasil. Foi só para seguir um padrão aí para ficar... Facilitar para o condutor que viaja, né? Por exemplo, a gente teve uma migração muito grande para Portugal e o condutor brasileiro que chegava em Portugal, ele teria uma dificuldade de convalidar a sua carteira brasileira para a europeia, por exemplo. Porque essa questão de equivalência de categoria. O europeu, ele não aceitava a equivalência do condutor que era D, que pudesse dirigir C. Por exemplo, aqui no Brasil, o condutor D pode dirigir C. Lá na Europa, ele não entendia assim porque lá a norma é outra. Então, quando sai nesse padrão aí, o condutor não vai ter essa dificuldade, porque vai sair marcado D, C e B. O aumento das modalidades, Rafael? Não, não, as categorias permanecem as mesmas. A, B, C, D e E. Não houve nenhuma modificação nessas nomenclaturas. Não, não, com relação a isso, não. O que mudou? No nosso modelo de CNH anterior, só saía categoria... Qual é a sua categoria? Saía lá por e seco. A, B. Hoje, com esse quadradinho aí, ele vai vir marcado a sua categoria. Se você é A, vai vir marcado a data da sua validade em A. Se você é B, vai vir a data de validade em B. E se você é E, por exemplo, o condutor de AE, vai vir todas marcadas. A, B, C, D e E. Houve mudança... Esse condutor, ele pode dirigir todas as categorias. Certo. E os prazos? Por exemplo, eu tenho 40 anos, 50 anos, 60 anos. Certo. Houve diminuição nos prazos das pessoas que forem tirar a carteira de habilitação agora? De habilitação agora? É, não, não. De validade assim? A questão que mudou foi que a gente não tem mais a prorrogação devido à pandemia, né? O prazo final foi dezembro de 2022. Então, agora, só segue os 30 dias mesmo, conforme a legislação, conforme o CTB. Mas, no caso, é assim, eu entendi o que você perguntou, Edivan. É justamente porque, assim, quando a gente vai renovar, por exemplo, Rafael, ah, tô com a minha carteira vencida, vou renovar a carteira. Tenho 60 anos. Tenho 60 anos. Quantos anos eu vou ter de validade ali daquela carteira? Isso. Pronto. A Lei 10.074 de 2021, ela mudou com relação à questão da validade. Então, o condutor até 49 anos, ele pode ter até 10 anos de validade na sua CNH. Tudo vai depender da sua avaliação de aptidão física e mental. Se o médico lá avaliar que tá tudo ok com você, você tem um prazo máximo de 10 anos de validade de CNH. De 50 anos a 65, se eu não tô enganado, 64 no caso, 5 anos. Não, é até 69, é 69 anos, 5 anos. De 70 anos pra cima, 3 anos. Muito bem. Então, portanto, Edivan Martins, né, tem que observar isso também. Vai renovar a carteira, se vai ter ali ou um prazo maior, dependendo da sua idade, ou um prazo menor também, pra você fazer essa renovação. É, mas o que a gente gosta de enfatizar é que não é uma regra geral. Tudo vai depender da sua avaliação de aptidão física e mental. O que dá validade da sua CNH é o exame. Então, se você tiver algum tipo de comorbidade, não necessariamente você vai pegar o prazo máximo. O médico pode dar um prazo menor por causa do seu problema, de sua limitação. É, o cara que não tem problema de vista, né, de visualização, que diminui a capacidade de visualizar, já diminui aí um pouco o ano, ó, você só tem até 3 anos. Com relação ao peso de transporte nas cargas dos veículos, houve modificação também, a pergunta aí? Não, não, isso não, isso não mudou. Não mudou. E com relação a essa aferição, como é que ela é realizada? É, aí é com os órgãos de fiscalização, né. Geralmente tem uma balança em rodovia, que pede para o veículo passar por essa balança e faz a medição. Se tiver excesso de peso, né? Sim, se tiver excesso de peso, pode ser multado, né. E se tiver excesso de passageiros, também. Então, a questão da categoria sempre vai levar em consideração o número de passageiros no veículo e o peso total bruto do veículo. Isso é só para transporte de carga ou para transporte de passageiros? Se você transportar 5 rei momo... 5 rei momo... Não, eles têm... Realmente tem a capacidade para transportar... É, é o peso total bruto do veículo. Rafael, e tem um ouvinte aqui nos perguntando sobre a isenção de IPVA das motos até 170 cilindradas. Tem alguma modificação? Vai ter isenção mesmo de estar nessas motos? É. Aí, até agora, a gente não recebeu nada quanto a isso. Como eu sou mais da parte de habilitação, a questão de isenção de imposto até agora, não. Não foi nos passados nada, não. Seria mais também para o pessoal do registro de veículos. Maravilha. Então, Rafael, portanto, o pessoal que está aí com a sua habilitação tem que ficar atento. Afinal de contas, você não tem mais aquela regra, que não era nenhuma regra, mas foi uma exceção ali que a gente teve durante a pandemia, né, para passar um tempo a mais com a carteira, mesmo ela estando vencida. Isso aí já não está acontecendo mais. É só um mês, né, para renovar. É só um mês, né, para renovar. A Senatran, ela prorrogou o máximo, né, ela levou até o dezembro de 2022, e em dezembro de 2022, ela ainda teve uma prorrogação que foi quanto aos candidatos, né, o pessoal que estava no processo de primeira habilitação. Sim. Então, em dezembro, ela ainda soltou uma deliberação, prorrogando os processos de primeira habilitação até dezembro de 2023. Então, quem tinha seu processo aberto, teve mais um ano aí, prorrogado, para finalizar o seu processo de primeira habilitação. E quem está vencendo agora, só o mês. Quem está vencendo agora, só o mês. É, quanto a validade da CNH, se venceu, você só tem 30 dias para renovar. Ó, portanto, fica aí o nosso alerta, então, né, para os nossos ouvintes, Edivan Martins, para você que dê aquela olhada na sua carteira. Geralmente, quando a gente vai pegar e olhar, Edivan Martins já venceu não sei quanto tempo, e a pessoa fica perdida e tem que correr atrás, né, para não ficar sem a carteira. Exatamente, fica atento, tá certo? Rafael, quero te agradecer, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui nessa manhã de hoje. Eu que agradeço pelo espaço, muito obrigado, tenha um bom dia aí, todos os ouvintes. Obrigada, querido. Valeu. Pois é, Edivan Martins, você já aproveitou, olhou a sua carteira aí. Já, em 2026, abril de 2026. A minha, eu renovei no meio ali da pandemia, mais ou menos. A minha, valida por 10 anos, vai demorar agora para eu renovar de novo. Novinho do jeito que você é, eu já valei até o juiz final. Tomara. Tomara, Edivan Martins, assim espero. Ah, Jesus, olha. Uma circuladinha no nosso chat, não foi ainda. Eu ia falar exatamente isso agora, Edivan Martins. Você aceita.